O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, participaram de conferências e reuniões bilaterais no Fórum de Davos. O correspondente da Jovem Pan na Europa, Luca Bassani, está na Suíça e nos traz os detalhes agora. O Fórum Econômico Mundial de Davos, aqui na Suíça, chega hoje em seu penúltimo dia, após uma quarta-feira cheia de conferências muito importantes e a presença de várias personalidades do mundo empresarial e político. Tivemos a fala do presidente Zelensky pedindo celeridade na resolução do conflito Rússia e Ucrânia e também a presença do ministro da Fazenda brasileiro, Fernando Haddad, que disse que é necessária uma maior integração da América Latina no aspecto econômico, já que os países enfrentam problemas semelhantes e, portanto, soluções comuns poderiam beneficiar todas as partes. Haddad mencionou sobre uma possível integração do sistema de produção de diversas empresas que querem ter a sua cadeia produtiva limpa dentro da América Latina, onde a energia verde tende a crescer. Vamos acompanhar um trecho do ministro. Mas isso pode ser um fator determinante para a atração de empresas, indústrias, que queiram produzir a partir da energia limpa, para que toda a sua cadeia produtiva esteja em compasso com as determinações ambientais que hoje são incontornáveis. Então, nós podemos fazer do nosso continente e da energia limpa um elemento central de um processo de reindustrialização. Contudo, eu não creio que isso seja o suficiente. Para mim, isso é uma condição necessária, é um elemento decisivo da transição ecológica, mas eu penso que a integração dos nossos mercados para ganhos de escala consideráveis sejam um outro elemento importante para a atração de investimentos externos, compatíveis com as nossas necessidades de oferecer empregos de mais alta qualidade para os nossos trabalhadores. Também tivemos a presença da ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, que hoje volta a falar ao Fórum Econômico Mundial, desta vez com a presença também do governador do Pará, Hélder Barbalho. As questões amazônicas estão em um ponto central nesta conferência, com muitos países sendo cobrados para reduzir o desmatamento, a emissão de combustíveis fósseis e também aumentar os seus investimentos em energias renováveis, as energias verdes, que serão o futuro do planeta, segundo muitos empresários, e também uma demanda cada vez mais crescente de governos estrangeiros para que possam comprar de determinados países. Hoje teremos, então, a presença da ministra falando ainda sobre o futuro do governo Lula perante as questões ambientais e a presença também de Hélder Barbalho volta a reforçar a candidatura do Brasil, mais especificamente da região amazônica e do estado do Pará para a COP30, que acontecerá também daqui a alguns anos, em 2025. Para finalizar, temos também a presença do governador do estado mais rico e mais populoso do Brasil, Tarcísio Gomes de Freitas, que esteve aqui durante todos esses dias de conferência, não só falando com a imprensa, mas também realizando encontros bilaterais com as mais diversas personalidades, políticos, prefeitos de outras regiões do mundo, mas também CEOs e importantes diretores de empresas para atrair investimentos ao estado de São Paulo. Hoje, Tarcísio segue nessa mesma linha com vários encontros bilaterais com empresas de tecnologia, como a Microsoft, para tentar trazer maiores investimentos e empregos para o estado. Separamos também um trecho do governador. Vamos acompanhar. Falamos muito de AMAI, falamos de Sabesp, falamos de Rodoanel e a gente sabe que vai trazer investimento e com investimento vem o emprego. Falamos com várias empresas sobre parcerias importantes, por exemplo, na área de educação tecnológica, aquilo que vai abrir as portas para os nossos jovens, desenvolvendo competências específicas que vão dar acesso a bons empregos no futuro. Falamos também sobre meio ambiente, sobre sustentabilidade e o nosso compromisso. A gente já está caminhando no desenvolvimento de instrumentos financeiros para nos ajudar a investir na preservação. Falamos de reuso de água, percebemos experiências interessantes que podem ser importadas para o nosso estado, ou seja, vamos voltar para São Paulo com excelentes ideias para fazer a diferença para a nossa população. De maneira geral, vemos que aqui o Fórum Econômico Mundial de Davos tem reunido as principais personalidades que buscam trazer uma perspectiva econômica positiva para o ano de 2023, considerando que o ano de 2022, com tantos conflitos pelo mundo, a exemplo da guerra na Ucrânia, acarretou uma recessão em muitos países, além de inflação alta, tanto em países desenvolvidos como subdesenvolvidos. Portanto, as soluções propostas aqui encontradas poderão trazer uma melhor perspectiva, um melhor horizonte para aquilo que deverá ser realizado no ano de 2023 para melhorar o cenário econômico no mundo, que, como eu disse, viveu tempos turbulentos do ano passado. Como sempre, viremos aqui trazendo todas as atualizações. Luca Bassani, de Genebra, na Suíça, para a Jovem Pan News. Pois é, nessa semana em Davos, na Suíça, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, falou sobre reforma tributária e também outras discussões que são feitas agora no âmbito do Congresso, inclusive na reunião de ontem do presidente Lula com as centrais sindicais, em relação à tabela do imposto de renda e o desafio de se reajustar o salário mínimo no país. Pelo menos essa questão do reajuste está adiada ainda nesse semestre, mas o governo vai voltar a fazer essa discussão. E hoje, inclusive, há uma reunião do secretário da UGT, presidente da UGT, Ricardo Patá, com o ministro Luiz Marinho para falar sobre as questões trabalhistas das pessoas que atuam com os carros, com os carros e aplicativos, as pessoas que trabalham por conta e trabalham com os aplicativos. Girando os nossos comentaristas para falar sobre esse assunto, começo por você, Fábio Piper, nessa discussão sobre não só o salário mínimo, mas também a correção da tabela do imposto de renda. Qual é o ponto central para que essas questões sejam discutidas e saiam do papel ainda nesse ano? Bom, Tiago, eu acho muito alvissareiro que tudo isso comece... Veja, hoje é apenas o 19º dia desse novo governo. E veja quantos assuntos a gente já está discutindo, quantas ideias já foram lançadas. E nessa questão do salário mínimo e da revisão da tabela do imposto de renda, assim como da reforma tributária, é evidente que isso não vai ser resolvido agora, nessa semana. Mas são ideias que o governo lança, até porque daqui uns dias, menos de um mês, um novo congresso toma posse. E certamente o governo está aguardando a posse desse novo congresso. Inclusive, as eleições das duas mesas diretoras, da Câmara e do Senado. E aí, a redistribuição de cargos, porque isso vai dar também uma ideia de como vai ser a correlação de forças, para que o governo comece a negociar esses pontos tão importantes e decisivos. Agora, a gente vai ter uma noção melhor, uma ideia melhor da profundidade de todos esses temas, à medida que esses textos chegarem para as análises dos novos deputados e senadores. Não dá para ser assodado e imaginar que tudo tem que ser resolvido agora, nessa semana ou na próxima, porque o timing não é esse. Política tem o seu tempo. Cristiano Vilela, ainda é cedo, mas já muitos compromissos e reuniões importantes como esse. O encontro em Brasília entre Lula e as centrais sindicais. Exatamente. Agora, o que chama a atenção é que nesses 19 dias, como bem ressaltou o Piperno, nós estamos tendo muitas propostas para o aumento do gasto público e praticamente nada, praticamente nenhuma proposta que se relacione à diminuição do gasto público em uma série de fatores. Então, você vê que os únicos pontos que foram tratados, apresentados no pacote do ministro Haddad foi referente à revisão de contratos e foi referente ao estabelecimento de uma política de negociação de dívida. É muito pouco. O país precisa gastar menos, diminuir as suas despesas para que possa fazer frente a esse aumento de outros benefícios sociais.